Fala pessoal! O Grupo Rinode lançou uma série de campanhas e promoções que tem ajudado muita gente nessa quarentena a vender mais e também a recrutar mais. Isso nós já falamos em outros vídeos aqui no canal, mas o imperial Cleverson D'Alef, por exemplo, está sendo um campeão de recrutamentos do Grupo Rinode. Se você acompanhar lá no Instagram oficial dele, arroba Cleverson D'Alef com dois Fs, você poderá ver todos os dias novos líderes se ingressando no negócio. São líderes novos e também líderes com muita experiência no mercado que participam desse novo momento que está sendo criado pelo Grupo Rinode. O movimento batizado de Plano Fundador tem feito muito sucesso e movimentado fortemente a organização do imperial mais rápido do Grupo Rinode. D'Alef postou recentemente em seus stories um gráfico que comprova o crescimento da sua organização. E não faz muito tempo que lá em seu Instagram ele divulgou que iria trabalhar pesado com novas pessoas e ajudá-las a crescer dentro do Grupo Rinode. Todas essas ações do Grupo Rinode em conjunto com as suas lideranças têm atraído muita gente de volta para a empresa e também novos consultores para o Grupo Rinode. E você já sabe, aqui no Multinível News nós mostramos tudo o que acontece no mercado e em breve voltamos com mais novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para não perder nada. Beijo do News! Tchau! Tchau!